Olá, meus irmãos! Hoje eu trago notícias diferentes. Vocês estão vendo que eu recebi estes vídeos. Estão vendo estes vídeos aqui? Isto aqui é um evento privado que ocorreu no Manaim de Domingos Martins. Em Manaim, é um seminário da Igreja Cristã Maranata. E nós temos aqui uma viatura do Corpo de Bombeiros. Estão vendo? Então, esta viatura do Corpo de Bombeiros, ela está sendo utilizada para quê? Para jogar água para o céu, para poder molhar crianças. Então, vocês podem ver, são vários vídeos. São vários vídeos. Então, eu vou até colocar um pouquinho aqui, é uma gritaria da meninada. Querendo que joguem mais água neles. Dá uma brincadeira. Bom, a água já é um bem que nós devemos utilizar com muita parcimônia, tá certo? Mas eu não estou dizendo aqui que as crianças não possam brincar e brincar com água. O que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte. Vocês acham normal, certo, uma viatura do Corpo de Bombeiros, uma viatura oficial, é um caminhão do Corpo de Bombeiros que é utilizado para serviços de emergência que tem que estar à disposição da sociedade em locais estratégicos para prestar serviços de emergência. No caso, aqui é um caminhão que joga água, provavelmente para apagar incêndios. Este caminhão está disponibilizado em um evento privado para fazer brincadeiras com crianças. Eu pergunto para vocês, vocês enxergam aí algum desvio de finalidade do uso do patrimônio público? Não só do patrimônio público, do serviço público, porque você tem aqui, certamente você tem que ter um bombeiro que é um servidor público à disposição. Você tem que ter outros bombeiros também, que é esses que estão brincando com a água, com as crianças. E você entende que isso é normal, que este patrimônio público esteja sendo usado para um evento privado e para fazer brincadeiras com crianças? Porque, vejam bem, nós entendemos que o Corpo de Bombeiros, em algumas situações, eles façam demonstrações do serviço que eles realizam para a sociedade. Mas, normalmente, essas apresentações são feitas em espaços abertos ao público. São ou nos quartéis ou em locais de eventos que são abertos ao público. Aqui não é o caso. Um evento privado, neste evento privado, nós sabemos que todo evento privado, que ajunta uma certa quantidade de pessoas, você tem que ter a segurança privada e o serviço de brigada também privado. Não se utiliza o serviço público para prestar ali serviços privados particulares em um evento privado. Então, você acha que isso é normal, que isso é certo, utilizar o caminhão de bombeiros e usar os servidores públicos do Corpo de Bombeiros para, simplesmente, fazer brincadeiras com crianças em um evento privado? O que é que você diz aí? Deixe aí nos comentários o que é que você acha. Coloque aí, de repente, essa quantidade de manifestações das pessoas, de cidadãos, que gostariam que este serviço, estes caminhões estivessem nos locais públicos, preparados para atendimento à sociedade e não participando de um evento privado. De repente, estas manifestações podem servir até para que nós possamos levar o assunto às autoridades públicas para fazer este questionamento. Isso é normal? Isso é certo? Pode ser feito isso tranquilamente? Isso é uma coisa, é uma prática, realmente, do Corpo de Bombeiros? O restante da população concorda com isso? É a pergunta que nós fazemos e contamos com a sua participação. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.